Olá, hoje estou de volta novamente para mostrar para vocês como preparar um bolinho de arroz com salsicha e estou de volta mais com mais um novinho vídeo para o meu canal, meu canal é Receita de Pobre peço que vocês estejam assistindo para saber como preparar um bolinho de arroz com salsicha aqui eu tenho essa quantidade de arroz, já arroz assim amanhecido, mas aí você pode fazer a quantidade que você quiser em casa tenho aqui 3 salsichas raladas, tem esse cheiro verde, salsinha, coentro e cebolinha a gosto um copo de leite, uma cebola e dois ovos, eu já deixei assim porque eu vou levar eles no liquidificador e vou bater, primeiro eu vou bater os dois ovos e o copo de leite e a cebola, já deixei junto para não ficar mais fácil agora eu vou acrescentar o leite e vou dar uma batida depois quando já aqui eu levo o arroz aqui junto para bater eu gosto de já deixar a cebola batida porque ela dá um sabor melhor do que a cortadinha aí agora eu vou pegar o arroz e vou adicionando aos poucos eu vou acrescentar o restante né, dá bastante bolinho pessoal, você aí de casa que tiver arroz velho né, não jogue fora, eu use para fazer o bolinho o bolo normal mesmo, o bolo normal mesmo de doce né, fica muito bom o bolo também de doce com queijo aí pessoal, aqui eu já deixei ele batido né, com a cebola, dois ovos e um copo de leite né agora aqui é só temperar ele, se você aí de casa quiser pôr pimenta de cheiro, pimenta do reino, você pode pôr tô usando apenas esse que como sempre diz né, só com aquele que eu tenho em casa agora aqui eu vou acrescentar a salsicha né, tem três salsicha ralada no seu caso você pode fazer peito de frango desfiadinho, pode fazer com carne moída acrescentar o cheiro verde uma pitada de sal né, e se o sal não dá pode acrescentar mais e eu esqueci também né, de fato aqui eu uso a farinha cega, que eu tenho um pacote vou usando aos poucos até dar o ponto de enrolar né agora eu vou amassar aqui tem que usar a farinha de trigo até que ele vem dar o ponto de amassar né de enrolar pra fritar né, quando ele tiver bem que dá pra enrolar né, que não gruda na mão aí já é o ponto de fritar já né eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo vou continuar amassando né acho que agora eu vou ajudar né, o tanto certo olha lá né e aqui agora já tá no ponto de fritar, olha o quanto que fica bonito ó bora vou levar o óleo, deixar ficar bem quente depois eu vou enrolar todos os bolinhos e vou mostrar pra vocês como que é pra daqui a pouquinho agora eu vou enrolar todos eles depois eu vou fritar e eu vou passar na farinha de trigo vou enrolar um pouco aqui e depois eu passo na farinha de trigo e aí eu gosto de passar na farinha de trigo e deixar eles todos empanados né pra que venha ficar bem sequinho né aí fica assim ó aí agora eu vou continuar enrolando né quando eu for fritar eu volto pra mostrar pra vocês como é o ponto do óleo e como que eles ficam né tem que arrumar no óleo bem quente porque aqui não tem que ficar encharcado até daqui a pouquinho eu volto aqui pessoal meu óleo tá bem quente tô usando um óleo aqui que ele tinha fritado né no frango ontem tô reaproveitando ele e agora ele já tá no ponto bem quente tem que pôr no óleo bem quente né pra que não vai ficar encharcado aqui eu vou colar um pouco se pôr muito né ele vai ficar encharcado não vai ficar secinho não pode ficar mexendo tem que fritar nele um lado depois do outro esse aqui continua assim vai saber como preparar um bolinho né de salsicha e arroz né e passa na farinha de trigo né aí agora eu vou fritar esses aqui já quando ele já estiver no ponto já eu volto a mostrar pra vocês qual é o ponto do bolinho né até daqui a pouquinho você que continua assistindo aqui ele já tá no ponto né deixa ele ficar bem douradinho agora eu vou tirar esses pra fritar mais que eu gosto de tirar deixar aqui escorrer no prato e depois eu ponho outra vasilha né e passa ele na farinha de trigo ele fica bem crocante bem gostoso e você de casa que continua assistindo vai saber como é fazer um bolinho né bolinho básico com coisas poucas né agora eu vou fritar mais um pouquinho né tem que ser aos poucos pra não vir ficar encharcado não ficar virando se você de casa que não é inscrito no meu canal inscreve-se deixa o seu joinha peço que você esteja sempre fazendo as minhas receitas espero receber muito joinha de vocês então daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês quando já tiver tudo preto e ainda continuo fritando aqui já tem mais né já tirei bastante ainda tem bastante pra fritar não deixe de fazer pessoal gasta pouco ingrediente e dá muito bolinho tá muito bom pessoal somente empanar ele assim ele fica bem crocante molinho por dentro né agora vou fritar mais né já tá quase terminando eu volto pra mostrar pra vocês a quantidade que deu vocês de casa que continuou assistindo né meu vídeo aqui eu terminei dei uma porção bem boa e peço que você esteja ficado até o final e venha fazer né o meu bolinho as farinhas de arroz com salsicha empanada né e agradeço a todos que ficou até o final primeiramente a Deus que ele é o único que permite que nós venha né viver cada dia e peço que vocês estejam vendo todos os meus vídeos pessoal e agora eu vou passar esse um pra mostrar pra vocês como que ele fica tá vendo ele fica bem crocante ó e por dentro ó como que ele fica ó ele fica bem gostoso bem sequinho não fica encharcado dá pra você tomar com um cafezinho um lanchinho da tarde peço que vocês não deixem de fazer que vocês vão adorar pessoal e até o próximo tchau tchau